muito bem pessoal muito bacana ver isso aqui funcionando né lembrando que estou aqui no ambiente de homologação tá senão você pode se fosse uma produção seria então aqui no site da produção iria consultar mas é exatamente a mesma coisa pode ver que até mesmo aqui a página que é mesmo tá certo beleza então viram que sei que tá tudo funcionando para vir aqui olhar o emitente aqui conforme a gente fez na aula passada né olha aqui ó o qual foi o produto é muito bacana mesmo isso aqui pessoal tá bom agora é o seguinte vamos ver mais algumas coisas nele vamos e vamos sinto deixa eu ver como é que tá aqui deixa eu ver como é que tá aqui aqui então está para a empresa deixa eu vou botar um f aqui não quero mais ver tantas informações aqui de aplicar aqui não quero mais ver tantas informações aqui de de bug tá ok vamos executar de novo vamos ver como é que tá aqui a empresa 1 pegar empresa 2 que é a empresa 1 você já sabe então que é com cartão a3 mas pessoal é a mesma coisa você já viram que eu mostrei como fazer para funcionar o cartão a3 já tá certo tá aqui tá em operação e o a1 também agora eu poderia testar com a3 com a1 tanto faz eu vou continuar aqui nele no na segunda empresa com a1 porque foi o que a gente criou a nota aqui então vamos para a gente não perder tempo a veja que como eu desmarquei lá o debug pessoal ele já entrou direto né então isso aqui é importante o serviço está em operação como podem ver aqui tá ok então aqui aqui pessoal aqui tem muita coisa que tu pode que é muito intuitivo você vem aqui movimentações por lá eu quero cancelar aquela minha nota fiscal bom eu quero exibir os dados do xml da nota fiscal por exemplo pegar esse cara que exibir dados aí tu vai pegar a empresa 2 que é o que nós estamos ele já pega automaticamente pegar aqui impdf aqui backup hoje é dia 20 mas foi ontem que eu gerei né você você lembra que eu tinha quatro foi essa aqui que eu tinha gerado por último certo aqui eu vejo que aqui e todos os dados aqui pessoal são os dados daquele xml tá vendo aqui o id aqui ó é aqueles dados aqui se a gente for aqui ó aqui ó é essa 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 aqui mesmo tá certo e tem todos dados aqui ó chave 400 418 537 certo aqui ó 418 aqui 418 137 ou seja exatamente essa aqui aqui ó o cfpam 148, etc ou seja os mesmos dados questão é lá na receita lá aqui é identificação né cflp tu pode estar conferindo por aqui tá certo então é um tu pode usar o notepad que eu já mostrei ontem para vocês né nós pode usar esse cara aqui tanto faz aqui está dentro da própria empresa ok Então aqui, esse cara aqui é para você visualizar a tua nota fiscal Quer fazer uma nova consulta? Faz uma nova consulta aqui, beleza? Pessoal, assim, realmente ele é muito simples nesse sentido, tá? Então vai, depois que você fez funcionar o certificado digital, o A1 ou o A3, né? Enfim, aí você vem aqui e fica tudo muito simples, tá ok? Ok, tu pode fazer o cancelamento de uma nota fiscal, tá? Vamos fazer esse cancelamento aqui Vamos lá, vamos clicar aqui Vejo que ele já traz, agora entra nesse NFProt, certo? Vejo que tudo isso aqui ele faz automaticamente, tá ok? Vamos pegar aqui Ah tá, vejo que aqui, como nós estamos na data de hoje, dia 20 Então tu volta o nível e pega a de ontem Ah, esse aqui, esse cara aqui, eu quero cancelar ela, tá ok? Ok, então vejam que se a gente for aqui, ó, no site Aqui ela está, aqui ó Ela está ok, beleza, pura Então agora a gente vai, vamos cancelar ela Vou dar um confirmar aqui Olha só, tem certeza que deseja cancelar? Sim, a gente vai cancelar essa nota fiscal aqui Beleza? Beleza Atualizou os dados de cancelamento no banco de dados com sucesso Ou seja, essa nota fiscal aqui está cancelada Muito fácil, né? E aqui tu pode vir aqui então em movimentações A gente já cancelou Poderia fazer o processo de devolução da nota, tá certo? Todo mundo que trabalha com nota fiscal sabe que é isso aqui Essa parte aqui, essa parte de baixas de conta a receber aqui Você poderia estar usando também Fez lá uma venda que foi parcelada Poderia estar dando baixa aqui Tá ok, pessoal? Beleza, vamos fechar aqui também Você poderia estar aqui, ó, importando, por exemplo, nota fiscal Por exemplo, você entrou mercadorias Aí você poderia estar importando aqui uma nota fiscal Para poder cadastrar essas mercadorias Que estão nesse XML Para ele automaticamente cadastrar aqui nos teus produtos Tá ok? Então isso aqui é mais um recurso bacana aí Que você pode estar usando Eu não tenho nenhuma nota aqui de entrada Para mim poder fazer essa demonstração aqui para vocês Vocês podem estar usando esse recurso também Beleza? Pessoal, como eu falei para vocês Muito intuitivo, tá? Basta vocês virem aqui e ir olhando Quero ver aqui, sei lá Movimento aqui no período Essa nota foi do dia 19, né? 19, 06, 2018 Deixa eu ver aqui 19, 06, 2018 Se a gente for lá na pastinha Deixa eu ver quantos são Deixa eu ver aqui Dados, empresa Deixa eu ver Impedanf 19, que foi ontem de noite A que eu mostrei para vocês foi essa aqui Eu já tinha feito um teste aqui com 3 antes Aqui para ver se estava tudo ok Beleza? E essa aqui eu fui que eu mostrei Ou seja, ontem eu fiz de 4 aqui Ok? Então vamos ver aqui Dia 19 Quantos tem aqui? Ó Veja que tem as 4 aqui Aqui aparece aqui o número da nota fiscal Tá vendo aqui, pessoal? Ou seja, muito bacana mesmo Essa partezinha aqui funcionando Beleza Ok? Um abraço Até mais E tchau